Já cheguei, já cheguei, já cheguei Olha bem, danger! O som da Lola é sistema de som Já cheguei, já cheguei, já cheguei Vamos pegar fogo na cidade! Já cheguei, já cheguei, já cheguei Sistema de som, o som da Lola, live! Já cheguei, já cheguei, já cheguei Eu e... Sim, sim! Bora mais! O som da Lola é número sistema O som da Lola é sistema de som O som da Lola, número, 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 number one O som da Lola, Sound, sound, sound system O som da Lola, number, number, number one O som da Lola, sound, sound, sound system Buy back, cu som da Lola Select if you video! Cheguei!